A foi informa serviço do Governo União do Presidente da República, Francisco Guterres Luolo. Quinta-semana, Rua Inham Nassa, Sefe, Governo Tauru Matangruac, Hatamba, Zornalista, Sira. Conaba Informação, Hirak Nebespalha, República Katak, Líder Máximo, Oitavo, Governo Constitucional, Ser Zignan, Rússia, Né Cargo, Lugar Primeiro-Ministro, Tauru Hatete, Informação, Nelalox, Tamba Tauras, Né, Niasse Serviço, Macaz, Rodirreba, Prevenção, Surto-Covid-19, Nolore Orçamento, Geraldo Estado, Bar Parlamento Nacional. Antes, Nihaloro, Bruno Resinhado, Fulano Fevereiro, Primeiro-Ministro Moçaro, com a carta de emissão do Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, Nore Tira-Ricas, Carta-Refere, e a Fulana Abril, Tinarihun, Rua Ruanulo, Tamba Timor-Leste, em frente a ela surto Covid-19. Lolita Cabral, Tito Livio, Giamen.